Picolé de chuchu e as motos incríveis da Marvel Onde é que a gente vai parar, hein, galera? E aí eu quero deixar claro pra todos os fãs de filmes e de quadrinhos Eu cresci lendo histórias em quadrinhos, né, HQs Gosto pra caramba, admiro Sou fã da cultura pop Acho extremamente necessário esse tipo de leitura pra quem Pra quem tá começando na vida, no mundo da leitura Você começar com história em quadrinho é arte, né, galera? É cultura Eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu não tenho problema nenhum com história em quadrinho ou com heróis ou fantasia Nada disso, não tenho problema nenhum com isso, tá? Não tenho preconceito também Pra depois Algum desavisado ou alguma desavisada chegar aqui dizendo que eu sou preconceituoso Muito pelo contrário Cresci lendo história em quadrinho Tinha uma coleção legal Que eu doei pra um amigo meu Beijo, Romanzinho Do tabuleiro nerd Tabuleiro nerd, pessoal Doei minhas HQs De mais de 20 anos Bota tempo nisso aí Bota tempo nisso aí, eu acho que quase 30 Enfim Estava lendo aí alguns anúncios da Yamaha e suas motos incríveis da Marvel Pessoal, é uma vergonha, tá? Eu fico um pouco envergonhado Porque uma coisa é você fazer uma campanha Pra adulto Outra coisa é você fazer uma campanha publicitária pra bestalhado Pra bobão E eu acho que o cara, quer dizer Eu não posso nem dizer que todo cara que compra uma moto não é bobão Eu não posso falar isso Mas, pessoal Se vocês lerem qualquer campanha Que algumas pessoas têm recebido no meio marketing, né? Por e-mail Com essas campanhas dizendo que a iniciativa Marvel ou sei lá o que Você agora é o escolhido pra usar as motos incríveis da Marvel Por favor, porra Você tá falando com adulto, porra Não com imbecis Em tese Né? Esse tipo de campanha É pra adolescente, é pra criança Quem vai comprar essa moto Com certeza não serão menores de 18 anos Não serão Talvez pais De crianças que gostem Beleza Tudo bem Mas o pai, sei lá Esse tipo de campanha é meio idiota Idiotificante, sabe? Esse neologismo aí E o pior de tudo, vocês querem saber? É que essas motos, elas ficam mais caras Porque você paga royalties Pra marca Marvel Pra você ter aqueles adesivos de zerda Que eu não tenho nada contra não, tá? Inclusive a moto do Pantera Negra ficou linda A do Capitão América também Tem a da Capitã Marvel Enfim Ficaram bonitas Ficaram bonitas Aí tem agora o Star Wars também Você compra a N-Max do Star Wars Você pode ser Rebelde ou do Império Você ganha mais 20 cavalos com isso Então é o seguinte, pessoal Eu não vejo problema nenhum Inclusive Alguns inscritos Têm comprado motos da Marvel A única E me perguntam Pô, e aí Você acha que vale a pena? É... Porque são motos de edição Limitada Eu digo, cara Eu tô cagando Pra esses adesivos É isso que eu falo pra eles Se você gosta Beleza Aí é um gosto pessoal Agora Pagar R$1.500 R$3.000 A mais Pra você ter Um jogo de adesivo Aí não, negão Aí não Aí não rola Aí eu acho que é bobagem É burrice Burrice mesmo É estupidez Você pagar Até R$3.000 Não tô falando que são R$3.000 Até R$3.000 Pode ser cobrado Por esse jogo de adesivos Por que isso, galera? Porque Existe os royalties Da Marvel A Marvel cobra Pra ter a marca dessa Da Zerda lá Do super-herói Aplicado na moto E aí a Yamaha Quer passar isso pra você Ao invés da Yamaha Não passar, né? Tipo Usar isso como Fator de Venda Não Os caras querem Repassar pra você Cliente Entre R$1.500 E R$3.000 A mais Então É o seguinte Não vai lhe dar 10 cavalos Nem 20 cavalos Muito menos Um cavalo Você ter um adesivo De Zerda desse Então a dica Que eu dou Se você achar Uma concessionária Querendo aplicar Esse golpe Porque é golpe, tá? Querer aplicar R$1.500 A R$3.500 R$3.000 A mais Por uma Bosta de jogo De adesivo Não compre Se você comprar A não ser que você seja Um colecionador Ou um fã Aí você acha Justificativa Pra pagar Aí Nesse caso Não se discute Quando o cara é fã Quando o cara tem uma coleção Tem caras que tem coleção De tudo do Capitão América Tudo do Homem de Ferro Tudo do Pantera Negra Ah, beleza, velho Se você é colecionador Cada um com sua loucura E eu não recrimino Né? Tem cara que gosta mesmo E tem colecionador Que usa isso Até pra ganhar dinheiro Sei lá, velho Enfim Daqui a alguns anos Essas motos Talvez valham alguma coisa Pra colecionadores Especificamente de super-heróis Mas se você não é entusiasta De histórias em quadrinhos Super-heróis Então não tem motivo De você gastar É... Mil e quinhentos A três mil reais Uma josta dessa Não há motivo Não há justificativa Ao meu ver, tá? A minha opinião é essa Se você não é entusiasta Não é colecionador Não pague Não faça isso Eu conheço Uma pessoa Que fez um bom negócio Comprou uma Aqui da Bahia Eu quero mandar um beijo Pra esse querido inscrito Ele comprou uma landa Do Capitão América Ele me perguntou O que eu achava Eu falei exatamente isso Olha, cara Não paga mais por isso Se você não for pagar Nada a mais por isso Beleza Pega a moto, cara Inclusive ele é Vitória Ele não é do Bahia E a do Capitão América As cores É do time do Bahia Um beijo, meu querido Eu não vou falar o nome dele Pra não expor Não tem nada a ver Mas ele sabe Que eu tô falando dele E ele é do Vitória, cara É rubro negro Enfim Ele acabou comprando A landa do Capitão América Mas ele não pagou nada por isso A concessionária Fez um preço muito bom Inclusive ele me acompanhou Eu acompanhei toda a negociação dele Cara, ele comprou a moto Por 20 mil Sendo que aqui Em Salvador A moto normal Custa 20 mil Normal Tá Sem O adesivo do Capitão América Então ele fez um bom negócio Ele não pagou nada Pela 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 zorra do adesivo A josta do adesivo Então nesse caso Como você Se você fizer igual Esse meu inscrito Tá de boa Eu não vejo problema Agora você pagar Mil e quinhentos A três mil reais Pra você ter um jogo de adesivo Da Marvel Por favor E ó Pô, picolé de chuchu Na boa Eu não Quando vocês fizeram Aquela verda Lá no Salão duas rodas Eu pensei Cara, esses caras Não vão fazer isso Mas fizeram Tudo bem Eles fizeram motos Modificadas Pela Pela Como é o nome Daquela customizadora Bendita máquina Motos ficaram bonitas A bendita máquina É uma customizadora Bem conhecida Aqui no país Mas galera Eu não acreditava Que esses caras Iriam de fato Fazer essa josta Botar adesivo Mas onde é que fizeram Pelo amor Enfim Minha opinião é essa Eu acho que a Yamaha Tem que acordar pra vida Ao invés de ficar lançando Adesivo igual a Honda faz Acorda pra vida Picolé de chuchu Lança moto Lança novidade A Honda tá brocando No final desse ano De 2020 Fez belos lançamentos Enquanto vocês estão aí Fazendo um monte de cagada Tá certo? Essa é a minha opinião Deixa aí o comentário De vocês O que vocês acham disso tudo Beijo Valeu